Na semana passada, a Varginha sediou a sexta edição de um evento que tem como tema a medicalização da vida e da sociedade. E esse também é o assunto do quinto episódio do quadro Prosa Psi, apresentado pelo psicólogo Silvio Machado Memento. Estamos de volta no Prosa Psi, hoje para tratar de um tema que foi recentemente discutido no evento aqui em Varginha, sobre a medicalização da vida. Esse evento aconteceu no último dia 30 de novembro e contou com a participação de profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, psicanalistas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e objetivou exatamente trazer essa discussão. Afinal de contas, será que a gente precisa de tantos medicamentos? Por que se tornou tão difícil para nós, de um modo geral, suportar um certo desconforto? Seja ele um desconforto físico ou um desconforto psíquico, por que hoje a gente precisa tanto de recorrer a medicamentos? E acaba que as maiores vítimas desse excesso, talvez de medicalização, como a gente diz, sejam as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pais e professores, muito frequentemente, ao lidar com as dificuldades de educar uma criança ou um aluno, acabam sugerindo que eles sejam medicados. E também, com muita frequência, os médicos acabam legitimando esses pedidos e medicando essas crianças por situações que talvez pudessem ser tratadas de uma outra maneira. Então as crianças acabam recebendo certos diagnósticos como hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, quando na maior parte das vezes o de que se trata ali é de uma criança que tem uma particularidade, que tem um outro jeito de se colocar na relação com os pais ou na relação com a escola e isso já é tratado como se fosse uma doença. Não sejamos ingênuos, por trás dessa demanda excessiva, por medicalizar os nossos filhos, as nossas crianças, mas também os adultos, há um interesse que não é só o bem-estar das pessoas. Sabemos que há uma indústria grande no campo da farmacologia que, de certa forma, propaga, dissemina, como se houvesse uma proliferação de doenças físicas e psíquicas com um interesse que não é, como eu dizia, apenas o bem-estar. Mas há aí também um interesse comercial, econômico, portanto, precisamos ficar atentos. Nem todo desconforto, nem todo mal-estar, seja ele físico ou psíquico, necessariamente precisa ser medicado. Nós podemos construir outros recursos, outras formas de lidar com isso. Meu abraço! O quadro Prosa Psi é exibido duas vezes ao mês, sempre às quartas-feiras. Além do e-mail já informado, você também pode sugerir novos temas através dos telefones 3690-2711 e 3690-2110.